Tá começando o Aliguerçado! Aeeeeee! Galera, olha, eu tô confiando demais, tá? É a primeira vez que vocês estão indo fazer uma viagem só vocês. E se vocês vacilarem comigo, é a primeira e a última, tá bom? Relaxa, pai, tem o Vitinho, maior de 18 anos. Quer fazer aquela conversa? Não, eu tô falando sério, gente. Por favor, sem briga, sem confusão. Olha, eu tô pagando caríssimo por essa casa. Não estraguem nada, não quebrem nada, tá bom? Fim de semana é do Gabriel, então foco em fazer uma parada legal, tá? E por favor, eu não quero ter que ir lá pra resolver B.O. de vocês, porque eu não quero ser o chato, o velho chato que vai estar lá no rolê. Tá bom? E se vocês se confortarem, eu libero o barco pra vocês, tá bom? Aí sim! Sem briga! Sem briga, tá? A gente vai brigar. A gente vai brigar com quem? Boa viagem, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí mãe, você tem certeza que você vai deixar ele sozinho? Meu Deus, como que não vou deixar agora, João Caetano? Agora já tá tudo arrumado, né? Pois é. Enfim. É aquilo, né? Tem que confiar. Fala logo, irmão! Zimbucha, vambora! Mano, vai gravar isso mesmo? Eu não queria que... Mano, esquece a câmera. Só fala, Nathan. Você acabou de me falar. É... Mano, vai ter a festa, né? Eu não fui chamado, mas... É... Eu acho que vai ter droga lá. Eu acho que estão levando a droga. Não. Não é possível, mano. Um minuto. Vem cá. Alexa, ligar com a fita de LED. Fica aí, mano! Ó... Seguinte, galera. Gabriel tá numa festa de aniversário dele que eu dei pra ele. Agora é dia 27, é aniversário dele. Hoje é dia 25. E... Eu não tô indo junto porque eu confiei no Gabriel que ele iria com os amigos, tá? E sim, o Gabriel é meu irmão, tá ligado? Eu tenho que confiar nele. Então assim, o que aconteceu? Eu acho que o Nathan tá pistola com o Gabriel que o Gabriel não convidou ele pra viagem. E aí ele veio aqui pra tentar estragar o aniversário do Gabriel. O que você acha, Paulinho? Você acha que ele tá falando a verdade? Mas ele falou que vai ter droga, mano. Só tá indo o adolescente de 15 anos. Mano, quando eu era jovem, o João tinha essas coisas também, tá ligado? Ah, é fechinho de jovem, os meninos estão conhecendo a vida agora. Então tem uma grande chance de ele não estar mentindo, cara. Principalmente em bebida, cara. Eu quando era menor, eu não experimentava, né, mano? Pô, Paulinho, vale de dar mau exemplo, mano. Não, com certeza. Eu sei que é errado. Mas... Só molecada? Então tá, não vai ter jeito. A gente vai ter que viajar uma hora daqui até lá só pra ficar esperando o que você tá fazendo, Paulinho. Uma hora? Só que é o seguinte... Ah... Se tem droga, eu vou levar policial. Liga pro Crisma e fala que a gente vai pra ponta hoje à noite. Bom, galera. Acabei de chegar aqui no local onde tá rolando a festa de aniversário do Gabriel. Que na verdade ainda não começou, né? Sim. Nessas horas, nem todo mundo deve ter chego ainda. Ah, 6 horas. Quase 6 horas da tarde, então daqui a pouco o sol tá se pondo. E assim... Foi o que eu falei pra ele no começo desse vídeo. Eu falei, Gabriel, eu tô confiando em você, dando meu voto de confiança. Dei o voto de confiança não só pra ele, mas pra todos os amigos dele. Confiei em todo mundo. Achei que eu podia contar com eles dessa vez. Mas parece que mais uma vez eu tô me arrependendo por ser uma pessoa boa. Paguei caríssimo pra ele estar fazendo esse rolê aqui novamente. Eles me decepcionaram. Mas enfim... Eu não tenho certeza de nada ainda. Eu não posso culpar meu irmão. Não posso culpar fulano ou ciclano. Até porque a gente não sabe quem é que tá levando essas paradas. Só que a gente vai descobrir. Natan, você tem alguma informação, mano, que você acha que você pode ajudar? Não sei... De repente uma pessoa que disse que levaria alguma coisa... Mano, então... Tipo... É... Eu não sei te dizer a pessoa que me falou, sabe? Mas tipo... É... Eu acho que estão levando bebida alcoólica também. Porque querendo ou não o Vitinho é maior de 18, né? Maior de 18 pode beber aqui. Não, não... Então pera aí. Então você sabe quem é? Você só não tá me querendo dizer quem é? Então... Foi o Vitinho que trouxe? Você falou que ele é maior de 18? É... O Vitinho... Eu acho que se tiver bebida alcoólica, eu... Eu acho que foi o Vitinho que levou. Porque... Não sei... Não tem como comprar bebida sendo o menor de 18. Querendo ou não, né? E o maior de 18 lá da casa é o... É... O Vitinho, pra quem não sabe, ele é amigo do Gabriel. Ele fez 18 anos há pouco tempo. E pelo que eu fiquei sabendo, desde que ele fez 18, o menino tá aprontando bastante, viu? Então assim... Pode ser que seja uma possibilidade, mas também eu não posso julgar... Né? Não posso falar. Às vezes eu vou acusar o cara e não é ele. E depois ele vai ficar triste comigo. Os pais dele vendo o vídeo também vão ficar triste comigo. E assim, gente, olha a situação da minha mãe. Tá ligado? A minha mãe quis vir junto e... Você não esperava, né mãe? Ai, João Caetano. Eu tô com a cabeça a mil, João Caetano. Poxa vida, a gente confiou no Gabriel. Tão triste, João. Pois é. Só que foi o que eu falei, mãe. A gente precisa ter certeza antes de que realmente essa informação que o Natan tá dando é verdadeira. Sabe por quê? Porque o Natan não foi convidado pra festa, entendeu? E isso é uma parada meio esquisita, Natan. Você é amigo do Gabriel, tá sempre junto com ele. E não foi convidado pra festa, estuda junto com ele. Não faz sentido, mano. Mas a questão é, João. Teria um motivo de eu estar mentindo pra vocês tudo? Teria feito... É tipo... Levar vocês até aqui. Aqui é longe, cara. Aqui é longe. Se for boicote, eu malandro do céu. Você vai ver só. Eu acho que vocês me jogam no Rio, cara. É, exatamente. Eu acho que você não faria isso de fazer a gente vir até cá só pra ter uma desculpa de a gente te trazer pra cá. Sim. Mas olha, alguma coisa você fez porque ele não te convidou. Então assim, galera. Daqui a pouquinho, agora são 6 horas da tarde. A festa do Gabriel hoje é por mais ou menos 8h30 da noite, quando estiver escuro. Eu acredito que os convidados ainda não chegaram na casa, então antes da gente chegar lá, a gente vai confirmar que está acontecendo alguma coisa, tá ligado? Ô João, e se já tem, que disse que já tem essas bebidas aí, então quem vir vai trazer mais? Mãe, só que a gente não tem certeza que tem bebida, entendeu? Essa é a parada. Mas o que você vai fazer pra ir lá? Então, eu não quero ser o chatão, tá ligado, galera? De chegar e tipo... Ah, e conferir igual toda vez eu faço. Conferir se o meu irmão confiou em mim. Quer dizer, conferir se o meu irmão não está levando bebida. Mano, o Gabriel não é mais criança, tá ligado? Ele tem 16 anos. E tipo, eu não quero ser o cara chato que vai chegar lá mais uma vez estragando tudo. Então eu tenho uma ideia mais ou menos o que a gente vai fazer. Só que pra isso eu pedi uma ajuda. Porque se tiver bebida e droga lá dentro dessa casa... Droga? Vai ter polícia. Droga, João. Mano, eu estou dando um exemplo. Eu não sei o que está acontecendo. Ai, João do céu, eu já estou nervosa. E o Vitinho é o único lá da casa que tem mais 18 anos. E ele deveria ser o responsável da casa. Eu acho que ele é o mais irresponsável da casa. Acho que o Gabriel lá vai cuidar de tudo. Galera, olha quem está aqui. Simplesmente um policial da Rotam. E aí? E aí, João? De boa, meu irmão? Obrigado por ter vindo, velho. Você estava de olho lá na casa ou não? Cara, eu dei uma passada lá... Está tendo bastante bagunça lá. Ah, é? De molecada... Fechou. Eu vou encostar o carro e a gente vai trocar ideia, tá? Não, rapaz. Tá, então eu tenho uma ideia de como a gente vai dar uma espionada, né, galera? E aí, meu irmão? E aí? Tudo bom? Bom, João. Obrigado por ter vindo, cara. De verdade. Então... A parada é o seguinte... É... Está rolando aqui hoje, como eu te expliquei já, a festa de aniversário do meu irmão. Não chegou todo mundo ainda. Só que, segundo esse... Esse aqui é amigo dele, de colégio. Só que ele não foi chamado para a festa, tá ligado? Aí ele chegou e x-noviou todo mundo. Falou que vai ter bebida. Falou que até... Até droga poderia ter, tá ligado? E a galerinha lá é de menor, mano. Entendeu? É, irmão. Tendo droga, mesmo sendo de maior, está errado, né? É, exatamente. Eu não presenciei nada disso até então. Mas eu vi bastante correria ali... Com molecada, né? Pois é. E minha mãe está aqui desesperada, tá ligado? Ai, João. João, só que também não dá para culpar o Nathan. Porque eu até agradeço ele ter contado para nós. Para a gente poder evitar antes que aconteça o pior, né, João? Não, com certeza. Eu também acho. Foi por isso que eu chamei ele também, gente. Porque se realmente... A gente vai ter que fazer uma revista nessa casa, mano. Tá ligado? Vamos ter que chegar lá... Fazer um batidão. Dar uma revista na galera. Ver se realmente tem alguém com droga. Porque, mano, se tiver droga, mãe, lá... Acabou, entendeu? O Gabriel nunca mais sai de casa. Vai ficar de castigo para o resto da vida dele. É, exatamente. Para o resto da vida dele. Então eu não quero o seu irmão chato de chegar lá. Tá ligado? É o aniversário dele. Chegar lá. Deixa eu ver o que tem aí, entendeu? Então qual é a minha ideia? A gente ficar de olho mais ou menos aqui de longe. Que dá para ver... Vamos lá no frente para vocês verem a casa mais ou menos. Dá para ver a casa, galera, aqui do pier. Descer dessa parte que a gente está aqui. E a minha ideia... Ô Paulinho, pega o drone lá. A minha ideia é a gente subir o drone e ficar vendo de longe para ver se a gente consegue... Entendeu? Porque daí se a gente ver quem está de boa... É, não adianta você saber. É, entendeu? Não adianta a gente, tipo... Olha o drone e vê que não tem nada. Está todo mundo brincando de boa coisa de adolescente. Mas a gente nem incomoda os caras, entendeu? Vamos para casa boa boa e cumprindo nossa tarefa. Agora o problema é se tiver alguma coisa. João, o problema é o seguinte, irmão. A gente olhar com o drone aí, olhar de longe e ter bebida alcoólica lá dentro da casa, né? Dentro de alguma geladeira, sei lá, né? É, então, mas assim... Porque não faz sentido eles pegarem uma bebida alcoólica e deixar lá fora da casa, sabe? João, eu por mim a gente entra e já vê de uma vez. Já que a gente está aqui... Exato, só que é o seguinte. Por isso que eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho. Porque a festa em si mesmo começa a noite e aí vai chegar os outros convidados, pô. Tá cedo ainda. Exato. Então mãe, se for para pegar uma pessoa ruim, é melhor pagar todo mundo pronto, né? Com a mão na massa. Com certeza. Já pega vários, entendeu? Já pega tudo desculpado. Eu espero que todo mundo enxerga. É. Galera, olha que bonito aqui. Já é pôr do sol. Daqui a pouquinho já encerra. Eu acho que eles estão na piscina, hein, galera? Essa casa aqui, ó. Lá longe. Hã? Tá dando música, né? Na hora que você passou lá na frente, você viu alguém por lá ou não? Eu vi no fundo, assim. Na hora que eu estava indo para lá, eu consegui ver um pessoal correndo ali. Mas eu não cheguei a ver nada demais. Meio bagunça, assim. Som alto. Tá, beleza. Então vamos subir o drone aqui, então? Bora, galera. Vamos. Mano, o som está muito alto, velho. Está muito alto. Está atorando, né? Enfim, vamos subir o drone aqui. A gente mata logo essa curiosidade. Então tá, galera. Já subi o drone aqui. Vamos dar uma olhadinha. O dia está bem bonito, viu, mano? Olha isso. Tá. Essa vista é linda. Vamos lá. Assim, eu vou tentar... Não vai ficar tão boa a qualidade da imagem, porque é o seguinte, eu não posso chegar tão perto, tá ligado? Tem que ficar mais de longe e dar um zoomzinho, ó. Pera aí, cadê todo mundo? Estão lá? Estão lá. Estão tudo na piscina, ó. Estão tudo na piscina. Estão tudo na piscina. Nossa, eles estão rindo. Está bom. Por enquanto, ó... Ah, mano, está de boa. Aparentemente não tem nada de ruim, né? Aparentemente não tem nada. Deixa eu ver quem está ali. Tem o... Pera aí. Quem é aquilo ali? O Vitinho? O que ele está tomando? Uma coca? Não, que coca? Desde quando coca é amarela? Está tomando cerveja? É uma salzinha, né? É uma cerveja. Estão tomando. Ah, mas assim, ó. O Vitinho é de maior e ele está tomando sozinho. Então está de boa, pô. Uma cervejinha. Você acha que essa piazada não vão querer tomar junto com ele? Não, mas ninguém está tomando. Pode olhar, mãe. Pode ver, ó. É só ele que está tomando. Não tem mais nenhuma bebida em volta. O Gabriel não tem nada na mão. Não. O Gabriel não tem nada na mão. É só a bebida do Vitinho mesmo. Deixa eu ver o que o pão está fazendo aqui. Está se secando. Está se secando. Opa, pera aí. O que é isso aqui em cima? Celular, eu acho. Será que é celular isso aqui? Celular? Celular eu acho que é celular. Não está com cara de celular não, Krusman. O que é isso aqui? Ah, cara. Isso é aquele cigarro eletrônico, né? Pode, João? É. Três pode. Nossa. Três cigarro eletrônico, ó. Eu duvido que o Vitor vai levar três cigarros eletrônicos. Ou seja, ele só precisa de um. Três cigarro eletrônico. Falei para você, João, que eu não estava errado. Tá, mas de quem é esse cigarro eletrônico, entendeu? Esse é o problema. Será que não é esse pessoal aí mesmo? Quantos são eles? São cinco. São cinco. Ah, mano. Bom, tem três, né? Então pode ser que seja de duas pessoas ou não seja. Ah, mano. Não acredito. Eu aconselhei tanto o Gabriel, João, para eu não deixar os amigos dele fumar esse negócio. Ai, meu Deus. Bom, então tá. Assim, ruim é, né, galera? Vocês sabem que eu sempre falo no vídeo para vocês, mano. Tá com uma onda de adolescente fumando, velho. Que isso vai causar um estrago no futuro. Com certeza. Eu estava vendo um estudo... Sei que é um assunto chato, mas eu estava vendo um estudo que parece que quando... É... O adolescente com 15 anos fuma e não desenvolve o crescimento dos órgãos. A nicotina trava o crescimento dos órgãos. Tem desenvolvimento, na verdade. O cara vai começar a fumar desde pequeno e você vai atrasar. É, exatamente. Tá assim. A gente vê aqui três pods aqui em cima. A gente viu uma cervejinha só com o Victor. Então, tipo assim, com isso eu não me importo. Até porque ele é de maior, faz o que ele quer. Mano, quer saber? Eu vou tentar entrar dentro dessa casa aqui. Vou entrar lá dentro, João? Já, mano. Só para ver. Olha, o Puniz entrou no banheiro bem agora. Tem alguma coisa aqui? Eu só quero ver. Só um pouquinho, só um pouquinho. Aqui eu consigo ver a geladeira. Tem nada na geladeira? Não. Ah, tem mais uma cerveja aqui em cima. Ah, é mesmo. Lá na bancada. Tem mais uma cerveja ali em cima. Bom... É, galera. É complicado essa situação. Na mesa ali não é cerveja também? Onde? Na mesa ali fora? A questão é, né, João? Porque ali tem três pods, né? Tem mais uma cerveja em cima da mesa. Ah, não é possível. Você fica só para o Vitinho, né? Então três cervejas, mano. Ele nem ia deixar esquentando no sol, né? É, mas isso assim é mais tranquilo, né, mano? Tipo... Cara, não é droga, né? Mas também não é permitido para a menor de idade. É. Se a menor de idade estiver tomando aí... É. Pelo que eu vi, é só ele que está tomando. Ele é de maior. Então assim, galera, cada um faz o que quer. O cara é de maior, o cara faz o que ele quiser da vida dele, né? A gente fica no pé mesmo do Gabriel, principalmente, que além de ser da minha família, é criança. Depois que ele estiver 18, ele faz o que ele quiser, né, mãe? Só que a gente vai aconselhar ele a não fazer, não tomar o caminho errado. O Gabriel, eu proibi ele de beber e de usar pó. O que é isso? O que é isso, gente? O que você viu agora? O cara estava tentando beijar a menina na força, meu. Meu Deus, o Vitor é maior de 18. Nossa... Não sei nem o que eu falo agora, João. Eu só sei que eu estou certo. Tá bom, então é isso. Eu não tenho muito o que falar, eu vou trazer o drone de novo. A parada é o seguinte, eu acho que não adianta a gente ir lá brigar com eles agora. Está feita a cagada. A gente pode esperar anoitecer. Vamos esperar. Esperar anoitecer, a hora que a festa começar realmente, é aí que a parada acontece, tá ligado? Aí que a gente vê se realmente o pessoal vai fazer alguma coisa ilícita. Se alguém que vai vir de convidado vai trazer alguma coisa pior, que a gente nem sabe quem está vindo nessa festa. É, e ali a gente viu que estava por cima, não sabe se tem alguma coisa guardada. Porque agora a festa praticamente não começou. Agora a noite é a hora que o pessoal vai trazer o que tiver. E se tiver droga guardada? A gente não vai saber, entendeu? Porque vamos procurar. É, a gente vai procurar. Fechou? Então é isso, galera. Vamos esperar anoitecer aqui, vamos voltar para o carro. A gente vai ter que ficar camperando um pouquinho aqui até a festa começar. E... Mas não fica assim, mãe. Não fica assim. A gente nem viu se era do Gabriel, pô. João Caetano, se já tem esse menino maior, já trouxe. E se vem mais gente de maior? Aí sim. Tentando beijar a menina à força, João. Nossa, nossa. Bom, obrigado, Natan, por ter falado. Valeu. Vamos embora, gente. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Amém.